Meu filho, não sei se vocês me conhecem, eu sou diretor, cineasta, não gosto de nomes, na verdade, então eu faço nomes relacionados a se questionar e tentar colocar no papel para virar alguma coisa que vira imagem, tradução de imagem e som, enfim. Eu nunca sou bom de definições, então essa parte de me definir eu não consigo. Mas estou aqui, estou disposto para conversar com vocês e o que surge aí, eu acho que é um bate-papo. Olha quem diz que eu conheço aí. Fala, Paulo, beleza? Então aqui, quem quiser pôr seus bigodes podem colocar, quem não quiser fica à vontade. É isso aí. Ah, também queria falar que quem não tiver microfone pode mandar aqui escrito no bate-papo, que eu estou lendo as perguntas. E é isso, se houver gritaria é melhor ainda, então vamos nessa. A Via está gravando. Estamos gravando, é, isso que eu queria avisar também. Estamos gravando, então assim, vocês aqui, mas estão me gravando também, então não se preocupem. Então, somos nós aqui juntos, aqui nessas telinhas todas. Beleza. E eu estou me acostumando aqui com a ferramenta, tá? Então, é isso. Podia... Começar, sei lá, é... Por que vocês entraram aqui? Alguém quer falar sobre isso? Posso perguntar? Sim, sim, pode. Eu queria saber como é que foi a ideia de... Como começou a ideia do Samoso Doentes da Morte se virar um filme? Ah, então... É uma loucura, porque é o seguinte, eu estava num projeto... Meu primeiro longa-feira era um projeto sobre velhinhos, tá? Que eu não portei, não é? Ele chamava Alvorada e, enfim, envolvia terceiridade, eu queria conversar sobre outras coisas. Foi daí que me atravessou esse rapaz chamado Ismael Canepelli, que é um escritor. Enfim, ele tinha escrito Música para Quando as Luzes Se Apagam, que é um livro incrível. E eu me interessei muito pelo livro. E falei, cara, o que você está fazendo mais? Daí ele falou, olha, eu estou aqui no meio de um livro que se chama... Você vai ver, eu vou mandar por e-mail. Ele mandou um livro, assim, que na verdade era um manuscrito. Nem estava editado ainda, claro. E era metade, assim, né? Então ele mandou escrito por e-mail com esse título, Os Famosos Doentes da Morte. Eu já olhei e falei, meu, o que é isso? Entrei, comecei a ler, li até aquela ponta, falei, meu, continua, por favor, continua a fazer isso, porque eu quero ler mais. Eu nem sabia que podia ter um filme. Ele continuou trabalhando, me mandou as vezes quando eu falei, cara, vamos fazer disso um filme. Você topa? Eu joguei o meu projeto que eu estava vigente de lado, porque não era... É quando você vê que não era aquilo realmente que estava te atravessando, né? Aquela história, quando eu li, eu falei, cara, eu sou de São Paulo, eu nasci em São Paulo, mas... Esse menino aqui que... Eu sou eu, eu quero passar por essa ponte, eu tenho essa... Eu quero conhecer esse seu mundo. Então foi assim que, enfim, eu praticamente me convidei a entrar nesse universo do Ismael. Fui na cidade dele, convidei ele para escrever o roteiro junto comigo. Porque ele tinha... Bom, ele tinha uma vivência, ele nasceu naquela cidade onde o filme se passa. Ele tinha toda uma... Enfim, todo um olhar sobre a cidade que era dele e precisava embarcar nesse olhar. E foi interessante, porque enquanto a gente escrevia o roteiro juntos, o Ismael mergulhava cada vez mais no livro. Quando eu convidei ele para fazer parte do filme, como ator, né? Que ele é o Bob Dylan ali, que era interessante também, que para mim eu queria que ele entrasse no filme de alguma forma e desse a mão para aquele menino que um dia ele escreveu. Existia todo um ano de integração, né? E ele foi escrevendo cada vez mais as páginas do livro. Então imagens minhas que eu ia filmando, ia inspirando ele a escrever o livro. E essas novas páginas iam inspirando a desenvolver mais o roteiro e o processo de direção. E foi louco. Por isso que lançamos juntos o livro e o filme, o Famosos Unidos da Morte, né? Que é um livro-filme, que é um diálogo, não é uma adaptação, porque muita gente acha que é uma adaptação de um livro. E eu não sei se eu conseguiria fazer uma adaptação de um livro. Eu gostei muito da liberdade que o autor me propôs. E ele também foi mudando as coisas do próprio livro de acordo com o filme. E esse encontro foi muito incrível, assim. E parei de novo, adorei esse... brincar, fazer essa mistura. Porque o Famosos, ele transborda do filme, né? Ele é o filme, é o livro, as músicas do Nelo, né? Que é um menino que compõe pra internet, que tá aí, você pode acessar e fazer o download. E as fotos e vídeos da Suani, né? Que é a Jingle Jangle, que é um perfil aí virtual, que é uma menina que eu realmente emprestei da vida real. Ela é... os fotos já eram dela, os fotos já eram dela. Então, realmente foi um encontro aí entre esses jovens artistas de quarto, né? Que a gente pode chamar de quarto, porque a gente faz tudo no computador, né? Aquela coisa, se encontra de alguma forma, como a gente aqui, como todo mundo aqui. Vamos discutir. Eu falo, né, galera? Se quiser qualquer pergunta, eu vou falar bastante. Não se intimidem. Vamos lá. Posso perguntar outra coisa, então? Já que tá todo mundo. Você fez tapa na Pantera, pela internet e tal. Fez os famosos doentes da morte. Tem uma série de cultura já com um público mais infantil no The Guild. Qual que é a diferença? Em tantos formatos que você trabalha, que você sente a maior diferença pra conversar com esse público? Você trabalha com... Com a maior diferença, entendi. Qual a maior diferença? É, que a internet é uma coisa muito mais imediata. O filme já não é uma coisa um pouquinho mais distante. Como é que você se trata, se eu com o público? E qual a diferença de cada um deles? É que eu acredito realmente nessa integração. Quer dizer, a internet faz parte da minha vida, desde quando eu era adolescente. Quer dizer, ela surgiu na minha vida quando eu tinha 15, 16 anos. Então eu acompanhei o processo. Quer dizer, eu sou de uma geração, tenho 29 anos. Eu vim desde o VHS até o virtual. Eu acompanhei a adolescência sem internet e a internet chegando. Então existe uma coisa que faz parte da minha vida. Então o que acontece? Tudo que eu for produzir, seja em cinema, em teatro agora que eu estou fazendo e outras coisas, a internet está integrada. Eu não acredito que a internet quer dizer ritmo e rapidez, instantânea. Claro que é instantâneo. Claro que faz com que você acesse o público. E, inclusive, torna as coisas muito mais interessantes, menos definitórias mesmo. Você não conhece o público com quem você está falando. De repente as pessoas que vão escolher o que elas querem ver. Isso eu acho interessantíssimo na internet. Isso faz com que se crie esse nicho. Isso faz com que saia um pouco algum poder autoritário de algum canal que, enfim, lidere uma massa. Acho que esse conceito de massa, audiência, é antigo. BOSP, antigo. Não é sobre isso, entendeu? É sobre acessar os nichos. É sobre conversar com aqueles que querem falar com você. E eu fiz sentido isso nos meus trabalhos. Eu não penso que eu preciso colocar a internet para que seja moderno. Eu só acho que a internet já faz parte da situação, entendeu? Por exemplo, eu não acho legal do tipo, faz um filme que é sobre alguma coisa. Ah, agora entre lá no blog dos personagens. Aí tem alguém fazendo o blog dos personagens que fala, Ah, a colônia é falso, sabe? É fuleiro. Não funciona. Eu não quis fazer isso nos famosos. Eu não quis criar o blog dos personagens. O que aconteceu? A gente falou, não, gente, isso aqui tem que vir em uma parte real. Esse vídeo, essas fotos são da menina. Então as pessoas podem acessar essa menina. Porque é dela. Essa vida é dela. Ela construiu assim. Quando elas falavam assim, gente, vamos lançar o blog do menino sem nome? Eu falava, gente, o blog é o livro. E eles não entendiam isso. Mas o livro é uma coisa que eu falei, não, gente. O blog é o livro. Está aí o moderno que vocês querem entender. Existe uma mistura aí de linguagem, de suporte. Coisas que a gente pode mesclar e se encontrar. Está aí. Eu acho que a resposta está na... É a agregação. Entendeu? Não acredito no fim do cinema. No fim, não sei o que. Acredito em transformações. Aliás, fins são bons para as transformações que virão. E o mundo precisa de ficção. Isso você sabe. Desde a época dos gregos, quando a gente tem o registro ali. Enfim. E as coisas só se contam e recontam e recontam. Deixa eu não só ficar preocupado com isso. Tem cineasta que tem essas crises de criatividade. O que eu vou falar agora. Gente, vai até a esquina. Vai até a esquina e daqui a pouco vem alguma coisa. É assim. As coisas te atravessam. E elas precisam ser contadas. A narrativa faz com que os outros se interessem pelo que você está falando. Então, é muito importante narrar. É muito importante contar uma história do seu ponto de vista. Sabe? Do tipo, vai contar o que aconteceu ontem lá. Conta da melhor forma possível. Invente detalhes. Cria uma história gostosa. Que é isso que as pessoas querem ouvir. Entendeu? Mesmo quando você vai falar de vida real. É muito legal. Mas então, é na narrativa o tesão pela história. Entendeu? Então, é isso. Acredito muito nisso. Esmir, fala um pouco desse projeto novo seu aí. Que você estava falando em agregar as coisas. É, é. Acho que o do teatro com vídeo é esse? Isso. É doido. É muito legal. Chama COVID-52. É um endereço. Também é um nome esquisito, como só mostra o Reino da Morte. Mas ele significa um endereço em Berlim. É louco essa coisa da agregação. Eu vou contar um pouco da história desse projeto. Mas também é muito importante dizer que não é do tipo... Legal. Agora eu vou agregar. Sabe assim? O que eu vou fazer? Vou fazer um teatro com isso e com vídeos. Eu acho que a coisa, a forma, ela vai vindo de acordo com o que você quer mostrar ali. Entendeu? De acordo com a sua proposta. Então, as coisas vão se agregando aos poucos. Eu já estou num ponto, por exemplo, porque eu vivi... Vou contar. Eu vivi três meses em Berlim, no inverno. Coisa que eu nunca tinha feito. Um inverno inteiro, gelado, de neve. E isso foi em 2009 e 2010. Foi no inverno de 2009 e 2010. Passei o Natal e Ano Novo. Pra você ver, começou ali. Ali eu comecei a registrar toda uma vida. E o que acontecia? A gente morou meio que em comunidade. Eu e mais quatro pessoas. E, realmente, a gente foi lá pra fazer um projeto. Só que a coisa foi virando outra. O que é muito legal, né? Dentro dos próprios projetos, você tem que ter um ponto de partida. Mas você tem que estar aberto pra o que vai acontecer. E muitas coisas foram acontecendo ali de relacionamento, de embate, de tensão sexual. E entre esses cinco pessoas que moravam juntas. E a gente foi documentando isso. Cada um tinha a sua câmera. Então, foi muito legal. Falei, meu, gente, então filmam tudo. Filmam tudo do ponto de vista de vocês. Porque eu vou fazer um documentário disso aqui. E voltei com essa ideia de fazer um documentário. E daí as coisas foram se transformando no mesmo tempo. Eu falei, não vou fazer um documentário. Eu falava, meu, falta uma parte aqui. Eu quero que as pessoas contem como for a experiência dela. Será que eu vou agora fazer depoimentos? E eu comecei a falar, não, não é isso, não é isso. Até que chegou o ponto, né? Depois de pensar muito, e por causa dos encontros que eu tive durante os anos, que eu falei, cara, é o seguinte, a gente tem que montar isso. Isso tem que ser o teatro. O Ismael Caneperi também participa desse projeto. Então, ele falou uma coisa. Meu, isso aqui pode ser uma peça. Foi daí que a gente chegou ao encontro. Vamos encontrar personagens ali no real, no palco, em que as pessoas possam ver, dialogando com aquelas pessoas reais nos vídeos, que viveram aquilo. Então, é uma espécie de teatro documentário. A gente documentou toda uma existência que a gente vai dialogar no palco. E no palco vai ser uma ficção. Então, vai ter câmeras no palco, vão ter vídeos no palco. Mas, mais uma vez, não é pelo lance de ser moderno, como acontece com muitas peças aí. Ah, então põe vídeo no palco, põe umas projeções, vai ficar lindo, isso é cinema. Eu já não acredito ser assim. Eu só fui para esse lado depois que eu percebi, cara, o conceito é esse. O vídeo está ali, aqueles que viveram. E aqui, no palco, estão aqueles que estão representando ou dialogando com aqueles. E daí é esse o projeto. Por isso que ele é complexo, envolve cinema, envolve documentário, envolve palco. Dá um espaço novo a se explorar, assim, para mim. Eu acho que eu tenho esse tesão de reunir linguagens diferentes, sabe? Colocar elas no mesmo, agregá-las mesmo, sabe? Agenciá-las, vamos dizer assim. E ver o que pode... As formas de arte, assim, é quando elas se misturam, quando existe o trânsito de uma coisa para a outra. Vou pôr um bigodinho para ver se a minha popularidade sobe. Olha, agora eu estou aqui, igual alguns daqui. Tem gente que nem precisa de bigodinho, ó. Já tem. Ah, é, ó. Tem bate-papo aqui. Ah, eu não tinha... É verdade. Eu falei aqui. Espera aí, aqui tem uma resposta. Você é ator. Não, não sou ator. E o que é ser ator, né? Eu vou até tirar o bigode, para a gente dar um fim das interpretações. Você é ator na vida. Quer dizer, o que você está fazendo hoje, agora, naquilo que você faz? Existem muitas máscaras, muitas coisas que a gente coloca, que a gente... Para poder realizar certas coisas, entendeu? Então, assim... Ator... Eu poderia me envolver em alguma produção minha? Poderia. Ainda não vi o horário disso acontecer. Ainda não vi a hora. Essa próxima peça aí que a gente estava conversando agora, que a Covid traça, é justamente isso. Cara, eu estou ali, mas num documento. Aconteceu comigo. De alguma forma, eu me envolvo com os meus personagens. E eu consigo viver através deles. É muito doido. Porque eu fico pensando, cara, o famoso antes da morte. Um menino do Rio Grande do Sul, que tem essa ligação com a internet, e foge de uma cidade pequenininha. Quer dizer, a questão dele, a angústia dele é embora dessa cidade. Eu nunca vivi isso, e nunca poderia viver, porque agora eu já tenho a idade que eu tenho. Quer dizer, e morei em São Paulo, nasci em São Paulo. Só que através do filme, eu consegui viver esse sentimento. É isso que eu acredito no cinema, até para mim. É como eu me espalho nos personagens, para justamente entender as questões deles, tentar em conexão com as questões deles, e passar isso através da tela. Não deixa de ser um ator da vida, eu acho. Acho que todo mundo é um pouco. Vem aqui, outra pergunta. Daniel Silva. As dificuldades e questionamentos da adolescência são temas recorrentes em seu trabalho. Qual o interesse que este mundo te desperta? Tá. É doido. Porque é o seguinte, adolescência, na verdade, o que me desperta são ritos de passagem. Eu descobri isso, né? Eu via que durante meus curtas eu falava muito sobre a adolescência, ou alguma coisa assim, que foi o meu primeiro curto adolescente, depois veio o Saliva, que é sobre o primeiro beijo de uma menina de 11 anos que tem medo de saliva, e os famosos Doentes da Morte, que é o longa-metragem que fala sobre a adolescência, internet e os pontos existenciais. Eu percebi que é isso. Eu gosto muito das pontes, dos ritos de passagem. Por quê? Porque você está nesse momento que você é nebuloso, tem uma névoa na sua frente, e você ainda não entende o que você está passando. É necessário atravessar essa ponte para que você possa olhar para trás e entender o que está acontecendo. Eu adoro esses momentos nos filmes, nas minhas traduções, que é mostrar essa confusão, esse rito de passagem, essa transformação desses personagens. O momento que eles conhecem mais sobre si mesmos, entendeu? E eu acho que o adolescente é o momento que ele está pervilhando, está pulando, ele está ali, eu vou checar aquela tomada, põe o dedo na tomada, leva um choque. Oh, gostei. Oh, não gostei. Não quero mais. Então, quer dizer, vai se conhecendo, vai experimentando. E eu adoro o universo dos personagens que se experimentam e que, sabe, estão postos num limite próprio, num limite íntimo, que vão além. E a adolescência, assim, tem esse momento, assim, que não tem como não ser assim. Você está num momento que você passou da infância, você está indo para a idade adulta, você está construindo certeza. Então, a princípio, por isso que eu falei muito sobre a adolescência, é sobre a consciência de estar só e a necessidade do desapego da infância, de deixar realmente a infância morrer para que você possa se transformar. Ao longo dos anos, mesmo eu tendo 29 anos, ainda sendo jovem, ao longo dos anos, eu pensei, cara, existem muitos momentos que essas fontes acontecem, não é só na adolescência, e que é justamente sobre isso, é sobre essa transformação, sobre a quebra de certezas. O COVID-19 traz e fala um pouco disso no próximo projeto. Como são 20 e pouco, a galera de 27 anos, aos 30, é quando você tem certeza sobre o mundo, você já fez, você fala, meu, agora estou seguro, eu sei que eu gosto, que eu não gosto, e daí vem de novo o mundo e te rompe a certeza. E daí você cai de novo e começa a se questionar. Isso eu acho muito legal, é sobre essa transição mesmo. Esmir, você poderia falar sobre a baleia? Legal a gente estar falando isso, que eu acho que ele também vai... A Baleia, o que é a baleia? É meu próximo longa-metragem. Ele também é um longa-metragem livro, porque Ismael Canepeli já está trabalhando no livro. É muito legal trabalhar assim, a gente está fluindo bastante. Ele é diferente dos famosos, mas não deixa de ter o meu olhar diante da história. Por quê? Ele é um... Eu vou falar o que eu posso falar por enquanto, tá? Ele se passa no Ano Novo, numa praia paulista, e acho que quem é paulista sabe que pra paulista é diferente pra carioca e de outra praia por aí. Existe toda uma cidade que é levada à praia, sem querer, mas as pessoas levam. E fala um pouco desse... E essa expectativa que o dia 1 de janeiro vai trazer um Ano Novo, cheio de desejos realizados, e coisas que você... E vai tirar essas angústias do peito do ano que passou. Então ele fala um pouco disso, né? Será que é verdade? Será que o Ano Novo é isso? Essa transformação, todo mundo de branco, ali, pulando as sete ondas, na praia, será que acaba com as nossas angústias? O que são esses rituais que a gente tem a serido, que a gente faz justamente pra se sentir melhor? Dentro desse cenário do Ano Novo, existem os personagens que estão, assim, completamente experimentando e falam muito sobre sexualidade, acho que isso que liga com os famosos Dentes da Morte, que é justamente sobre o fato de que, cara, sexualidade é algo subjetivo. A gente não tem que ficar catalogando, ou levantando bandeiras, ou catalogando, olha, isso é assim, esse grupo é assado. A sexualidade é subjetiva. Existe uma complexidade do ser humano, no que ele gosta de fazer, no que ele não gosta, do porquê das coisas. Então, o filme, ele aborda esse universo que é um tanto obscuro, mas que é legal, é tipo, tá, eu estou aqui, eu estou diante de você, como a gente se relaciona? O que está por trás da forma? Então, assim, A Baleia é um filme sobre relacionamentos, aborda a sexualidade, fala muito sobre a sexualidade do brasileiro e sobre a forma de usar o discurso verbal do sexo, né? Que é aquela sedução, o jogo de sedução, como a gente gosta desse jogo de sedução, né? E eu acho que tem uma ligação íntima com os famosos, acho que pelo modo como eu vou lançar o olhar ali, falar um pouco dessas discussões, relacionamentos e tal. Mas vai para um outro lado. Ai, ai, o que mais? Vamos ver. Olá, Esme, tudo bem? Tudo. Pergunta por aqui? Pode perguntar mesmo. Keyla, pode perguntar. Ela está digitando. Olha o suspense. Mas se alguém quiser falar, pode falar, tá? Porque ela está digitando. E Keyla, veio uma pergunta antes de você. Não foi tão rápido, né? Vamos lá. Você consegue enxergar coisas boas no cinema americano hoje em dia? Ei, ó, cara, é o seguinte. Como vocês já viram falando um pouquinho aqui, essa coisa do grupo de colocar, ah, o cinema americano, eu acho que não funciona. É igual falar o cinema brasileiro, sabe? O que eu entendo da sua pergunta é, existem filmes americanos que você gosta? Sim, existem. Existem formas novas de fazer cinema ou, na verdade, gente se instigando? Existem. Eu curto. Mesmo diretores, assim, por exemplo, mesmo se você pega o Guns Nutsen, que é um diretor que se instiga em todo o filme dele ele vem com uma questão nova e ele nem é um cara que é super... Quer dizer, ele também vai lá em Hollywood e faz lá várias outras coisas, mas ele também tem projetos que ele se instiga. O que eu gosto, o que eu vejo no cinema é justamente quando o cara está se instigando ao que ele sente no filme que alguma coisa atravessou esse diretor, que alguma coisa levantou questões dentro dele, que realmente ele ficou sem resposta, ele foi em busca de algo e por isso que ele fez o filme. É esse tipo de cinema que eu acredito, assim, enquanto ele, cara, o próprio diretor está em busca de algo. Existe uma imperfeição ali que é lindo, que é a busca daquilo. Então, eu acho que todo cinema permite isso, não é a nacionalidade que dita nada, entendeu? Ao mesmo tempo, adoro fugir de entretenimento e tenho consciência que eles existem por entretenimento. Quer dizer, enfim, uma coisa não anula a outra, é isso que a gente tem que pensar, uma coisa não anula a outra. É legal ter essas liberdades todas juntas, mesmo aqui no cinema do Brasil. Tem cinema comercial? Tem. Leva as pessoas ao cinema? Leva. Tomara que também levem para os outros filmes, tomara que isso seja um movimento que leve mais as pessoas a aceitar esse cinema brasileiro, que não é uma identidade inteira e que possa, enfim, estar conhecendo novas formas de narrativa que estão tão ricas, né? Oi, uma pergunta aqui, falado. Beleza? Fala lá. E aí? Como é que vocês fazem para fugir? Está me ouvindo? Estou ouvindo. Como é que vai para fugir do padrão de filme? A gente vê muito filme parecido, até aquele sério final que eu vi. Como é que vocês fazem para pensar no padrão? Você disse tentar fugir no momento que você está apresentando o projeto ou fazendo o projeto? Não entendi. É tentar fugir em que aspecto? Não. Eu perguntei como é que vocês fazem para fugir do padrão do filme. Todo filme é muito parecido, assim, o final. Tipo, muitos são filmes parecidos que a gente vê que foram baseadas em outras. Como é que faz para que uma cor diferenciada? Como é que vocês fazem isso? Porque está em você. Eu acredito, assim, o cinema está no exercício do seu olhar. As histórias estão muitas, as histórias já foram todas contadas. É o que a gente fala, cara. Você está aqui para engolir tudo que está à sua volta, mesmo em termos de filme, de livros e de vida. E você está ali para passar, de alguma forma, aquilo te atravessa e você tem que contar assim, como o seu olhar, através do seu olhar, da sua história. Eu acredito em tudo o que vem de dentro para fora. Porque, de alguma forma, quando eu faço um filme, eu estou tentando descobrir, como eu estava falando agora, eu estou tentando descobrir esse filme. Eu estou tentando entender, eu vou levando de uma forma, eu vou com essa vontade e esse tesão atrás da história que eu acho que, no final, quando a pessoa assiste meu filme, se ela embarcar na viagem, ela vai conseguir estar nesse mesmo estado de tesão. Porque eu estava lá. Eu estava lá enquanto eu estava pensando, enquanto eu estava vivendo ali. Então, eu sinto que isso transparece na tela. e não só eu, como toda a equipe, né? Equipe de direção de arte, de fotografia, o próprio Ismael, os atores. A gente, sabe assim, de forma, é uma espécie de delírio coletivo, sabe? Eu acredito nesse cinema como delírio coletivo. Todo mundo delira junto, acredita naquela realidade, vai, e está todo mundo acreditando, existe ali um público que vai se envolver por isso. Esse é o meu discurso quando eu apresento os meus projetos. que é claro. Vai falar com instituições, com distribuidoras, com produtoras, e elas vão me perguntar, mas por que não, afinal, soa. Mas, quem falou que isso vai agradar as pessoas? Quer dizer, a gente não sabe. Tem regra, você não pode dizer isso. Isso, a internet, é a maior prova. Eu sempre falo, cara, põe um vídeo no YouTube, vai lá alegrar as pessoas, vê se vai ter quantos, quantos views aí. A gente não sabe, de repente, um vídeo que nem é sobre isso, bomba na internet, entendeu? Então, quer dizer, o legal é ser assim, é respeitar o seu olhar, é instigar o seu próprio olhar. Eu acho que quando você faz cinema, é nessa praia que você tem que ir, entendeu? Daí, ó, dane-se que não vai ser igual. Eu quero dizer assim, se você ir com essa paixão na sua história, e realmente lançar um olhar diferente sobre as coisas, não tem como ser igual a outros filmes, entendeu? Pode ter diálogo. Outros filmes podem até ser pontos de partida, partida. Agora está funcionando. Mas não, enfim, é... Mas aqui tem embutido. Oi, alguém falando. Oi, Esmir, é a Keila, você pode responder umas perguntas minhas? Eba, agora sim. Keila, é só tentar falar. É um prazer falar com você, Esmir. Obrigado. Eu sou estudante de cinema, também muito apaixonada pelo seu trabalho, e, assim, eu tenho dúvidas referente ao seu processo de roteiro e de casting, né? Se você escreve os seus roteiros, você já tem os seus atores na cabeça, se você não tem esses atores, aonde você procura? Se você procura em agências, como é que funciona essa parte de produção do seu, para a realização desses seus filmes, né? Porque nós, como estudantes, a gente acaba improvisando, né? E, às vezes, tem pouco tempo de produzir, né? Sim, acaba convidando a mim, essas coisas, né? Isso, né? Eu sempre fui contra. Fica aquela coisa cinema universitário, né? Mas, cara, desde os primeiros curtas de universidade, é muito louco, desde os primeiros curtas de universidade, eu falo assim, eu não vou te amar, porque você é meu amigo, esquece, o que você vai... Entendeu? Então, vamos lá, vamos conversar, você tem a ver com isso ou não? Qual que é o processo que eu fui, na verdade, não é que eu tinha um método, não, mas é que eu fui conhecendo. Eu acho assim, no momento que você está escrevendo o roteiro, muitas pessoas passam na sua cabeça, isso é só lindo. Isso é lindo. Realmente, puxa, puxa de onde vieres, da Ferreira Montenegro, a atriz que você conheceu ali, enfim, não importa. Essas imagens são muito interessantes para você, no momento que você está construindo o personagem. Eu procuro, depois de um tempo, claro, tem momentos que eu falo, putz, isso aqui é a cara dessa pessoa, eu vou tentar conversar, mas já existiu o roteiro, que eu cheguei para essa pessoa, quando eu conheci, frente a frente, eu já não quis. Já não era uma coisa puxa, não é energia. Não é essa energia. Então, eu acredito muito nos encontros, Keila, eu acredito muito que, do tipo, eu, por exemplo, eu vou, nos famosos do Indus da Morte, eu fui até o Sul, o processo de casting foi assim, primeiro, eu, na internet, lançava diante de um perfil, ficava procurando essas pessoas de fotolog, Flickr, do Rio Grande do Sul, e comunicava com elas, querendo conhecê-la, marcando a nossa conversa mais para frente, óbvio que a maioria não acreditava em mim, e outros foram entrando no jogo, outros foram me perguntando, eu quero te encontrar. Além disso, eu fui para o Rio Grande do Sul, e intervisei mais de 400 adolescentes da cidade, e pessoalmente, porque justamente eu acredito nos encontros, quer dizer, existia uma produtora de elenco junto comigo, que é a Patrícia Faria, que era incrível, sensível, e ela estava comigo do lado, mas assim, não tinha como eu não, é não, é, sabe, eu não vou pelo nome, eu não vou pelo, é, é, tem a ver, esse personagem, essa pessoa vai se encontrar com os personagens, e eu tenho uma coisa assim, quase do tipo, meu, o que que, do real desse ator, ele vai me trazer no personagem? Porque eu ainda acredito nisso, sabe? Eu acredito que o meu personagem... E esse processo todo, Edmir, esse processo todo, quanto tempo levou para você, falar, definir esse elenco, né? Nos famosos Dens da Morte, foram, foi um mês de viagem, nessa primeira parte, depois eu selecionei, desde 400, eu selecionei 40, e nós fizemos um workshop de uma semana, que o workshop nada mais era com o Roberto Aldi, que é um ator do, do Verstich, que também me acompanhou, e fez a preparação, a gente lançava exercícios para esses adolescentes, esses 40, e ficava, eu ficava observando, dizendo, quem dali, tanto que eu falava, gente, eu não vou escolher vocês, vocês não estão aqui para uma processo de seleção, quem vão escolher, vocês vão escolher, vocês mesmos, entendeu? E como fazer isso? Sendo de verdade aqui. Aqui é o momento de ser de verdade, porque assim, as máscaras não vão funcionar, seja você de verdade, porque o personagem está aqui. É, que nem a Fátima Toledo disse uma vez, tem que ter a psique daquele personagem, né? Então, acho que... Ou encontram um diálogo, né? Mais do que isso, nossa, é como, por exemplo, como o olhar do Henrique LaRé, e a angústia dele com outras coisas da vida dele, como ele se encaixava nas angústias ali. Ou como a menina, por exemplo, a Jingle Jangle, que é a menina do filme, no roteiro ela era dark, ela era muito engraçada, ela era mais depressiva, eu vi ela assim, por exemplo, no roteiro. Quando eu conheci, atuando, tudo mudou, e eu estou aberto a isso. Falei, gente, olha essa aqui, essa aqui é um outro tipo de morte, um outro tipo, é etéreo, é branco, é uma morte branca, ela tem uma beleza, ela é linda, mas ela tem uns olhos tristes. Então, isso muda, eu costumo emprestar da vida real, por um filme, entendeu? Entendi. Mas isso não tem, mas pode ser ator ou não ator, é que no caso do adolescente, é muito difícil um ator, adolescente, enfim, eu coloco vocês diretores roteiristas num pedestal absurdo, eu estudei, eu comecei a estudar cinema, mas eu gosto muito da área de produção, de assistente, o meu objetivo é chegar um dia a ser assistente de direção, eu nem sonho chegar a ser diretora, e assim, quais as sugestões que você me dá, Esmir? Porque assim, a gente faz a faculdade, e depois assim, São Paulo tem milhares de cursos, mas está no trajeto, a sugestão é seguir esse trajeto, se tiver uma oportunidade, vai em, um assistente de produção, já fui estagiário de produção, já fui assistente de gestão, a gente está correndo, eu estou aqui agora, nesse momento aqui, ó, aqui com o meu chefe, meu chefe me liberou aqui do trabalho, a gente faz trabalho de vídeo institucional, a gente faz comercial, videoclipe, né? Então, está na experiência, está na experiência, entendeu? Está em você experimentar e ver, puta, é isso que eu estou curtindo, não dá para só, claro, propõe assim uma meta, mas vá na experiência de ir se relacionando, é isso. Com certeza, não tem outra forma, né? Mas, Esmir, eu estou ansiosa para o seu próximo trabalho, viu? Principalmente da, assim, eu sou gay, né? Então, assim, principalmente para a parte GLS, assim, aquele alguma coisa assim, me tocou muito quando eu vi, né? E é legal alguma coisa assim, porque a sexualidade, ela é realmente uma confusão e é na cabeça de todo mundo, não tem problema. Não, não mesmo, eu sou, assim, nem preconceito me atinge, sabe? Quando você, porque não tem, mas, assim, é legal você se ver na tela, né? Porque eu tenho 30 anos, nos anos 90, 80... Giração do medo, né? Não tinha, não tinha alguém que, assim, que falasse dos nossos conflitos, né? Dos nossos problemas, tal. Então, assim, é muito bacana e eu estou ansiosa para aguardar seus próximos trabalhos, viu? É isso aí. Obrigada por responder minhas perguntas. Legal, obrigado, Keila. Valeu. Deixa eu ver, tem... Alguma pergunta, gente? Não. Eu vou te perguntar de novo? Vale. Apesar de você, pelo menos, você é muito uma pessoa presa por gêneros e tudo mais, eu queria saber o que você mais se identificou a trabalhar com drama, amor? É engraçado, né? Porque eu acho que cada projeto é um projeto e eu vou, por exemplo, assim, muitas pessoas quando eu vou apresentar os famosos, isso é uma curiosidade engraçada. Eles falam assim, nossa, mas você é tão agitado e fala tanto e está rindo e eu achava que você ia ser tipo um cara deprê e desagueiro porque o famoso tem uma questão que está muito forte. Eu falo, cara, não tem a ver com o modo... tem a ver com aonde o universo que você mergulha, entendeu? Então, assim, é claro que o Tapa na Pantera, por exemplo, que surgiu de uma forma coletiva junto com Maria Alice e junto com a Rafael e a Mariana que eram os amigos da universidade que a gente fez juntos no Tapa na Pantera, ele vive um momento de alegria, de diversão. Então, aquilo é óbvio que ia gerar isso, entendeu? Nos famosos, por exemplo, o set era muito quieto, o set era muito sentimental, as pessoas... É muito engraçado, você vê o seu diretor de arte às vezes chorando com alguma cena ou as pessoas se questionando coisas, você vê que o trabalho contamina, entendeu? E a cena da mãe com o menino quando os dois se abraçam, eu lembro que quando eu olhei para trás, acabou de gravar, eu olhei para trás e estava todo mundo chorando, sendo forte, porque não é só eu, eu estava chorando sozinho, meio escondido. Então, quer dizer, eu sinto na hora que está acontecendo a cena o tipo de... a vida, porque a vida da minha mãe não é só triste, ela não é só engraçada. O saliva, por exemplo, que é um curta, ele tem toda uma tensão, uma melancolia ali dessa menina que tem vontade de beijar e tem medo de saliva, mas também tem cenas muito engraçadas que vão para o nonsense e é legal. A cena do vinho da mãe com o filho que, não sei, eu vejo no cinema que é uma cena que as pessoas estão risadas, que a mãe está bebendo com vinho, eles ficam... Porque aquela cena foi engraçada, existem esses momentos. Enfim, é como eu falei, eu vou pelo projeto, pela situação e aquilo vai me dizer se essa cena vai ser mais dramática ou com mais humor. Mas não... Por isso que eu não consigo... Acho que tudo isso, acho que essa conversa toda nos leva à conclusão, não sei se podemos chamar de conclusão, mas é que eu não acredito em gêneros, entendeu? Dentro da sexualidade, dentro do cinema, como você estava falando, não é um filme de comédia, um filme de drama, não é isso, entendeu? Eu acho que existem... Os meandros são os mais legais. Os dentre lugares são os mais legais. O que está no meio das coisas? Eu amo o meio das coisas, entendeu? Eu não gosto das coisas. Me fala qual o seu filme nacional preferido. Cara, essas coisas de filme preferido é complicado. Por quê? Eu sempre tenho um preferido no momento que eu vi. Vamos pensar... Tem um que me atravessou muito, que eu fiquei... Assim, que eu saí querendo respirar que eu vi agora essa semana, que é o Evoé, do The Cells, que é do Odeio Jungle, de Eleni Cedas, só que é sobre o The Cells, é a vida dele. E, cara, na boa, é um filme que você tem que ouvir esse cara, porque esse cara está falando, sim, sobre liberdade de expressão, sobre liberdade de si mesmo, sobre quebrar com esses muros que fazem com que a gente, enfim, seja prisioneiro. É lindo, é lindo. Evoé é um filme brasileiro muito bacana. tem um outro filme do Matheus, na Sengayle, que poucas pessoas viram também, que chama Festa da Menina Morta, que é um filme, assim, que corrói, assim, que corrói, corrói, corrói. E achei muito importante para a cinematografia. E eu estou louco para ver o filme de um colega meu, que eu já sei que é bom, tá? Então, por isso que eu estou falando, então, eu já sei que é bom. Tem coisas que você já sabe que vai ser alguma coisa interessante, que é o Trabalhar Campo, do Marco Dutra e da Juliana Rojas. Eu não vi o filme ainda, mas eu acompanho muito o trabalho dele no curto, a gente foi junto e eu tenho muita vontade de ver, vamos dizer. Ó, a Keyla assistiu e falou que é muito bom. Isso aí. Ótimo. Só que três, né, vamos dizer assim. Do mundo, que eu não sei esquecido algum, é claro. Agora, do último, acho que do último, assim, no geral, o que mais me tocou muito, que eu estou agora do que a Melancolia, do Lázaro Antria. Para mim, a Melancolia, ele também veio dizer isso, assim, é, chega de padrão, chega de ritual, se reinvente. As pessoas acham que é um filme que é sobre destruição, sobre o fim do mundo. Não é. Esse é um filme sobre transformação. É do tipo, gente, é o fim de uma era. Que legal que é o fim de uma era. Vamos buscar outros meios para se relacionar, outros meios para continuar a viver aqui, entendeu? A gente é jovem para isso, a internet veio para isso. Por que ele está aqui, entendeu? Registrando essa conversa, registrando a nossa existência, alguma coisa, tem um documento histórico aqui que está volando coletivamente, e que é virtual, entendeu? E que está em outro plano. Então, o Melancolia é um filme que me atravessou muito, 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 muito. E a partir daí, eu voltei, eu fui ver O Reino, que é uma série de DVD, que é muito legal. E que eu recomendo aí para vocês verem. O Reino, foi muito capítulo, muito bacana. Enfim. E o Las Vontrier, hoje, eu falo, cara, é um cara que vem para romper os áreas, entendeu? Ele vai lá, solta os fogos de artifício. É tudo muito lindo ali quando você vê, ao mesmo tempo, rompe, forte, meu, curto pra caramba. tem mais uma pergunta aqui. Você escreveria um roteiro para outro cineasta dirigir? Caso sim, quem gostaria que dirigisse? Bom, voltando à questão, como eu acredito nos encontros, eu posso dizer que isso é extremamente possível. Se eu escrevo alguma coisa e, de repente, chego ali num ponto que encontro alguém e falo, nossa, essa pessoa, nossa, como ela iria abordar esse universo, pode ser que isso aconteça. Mas sempre viraria, eu não conseguiria responder a segunda pergunta porque não conseguiria dar o nome de alguém sem saber nem o projeto do qual eu estou falando. Então, não dá para responder. Mas sim, poderia acontecer. O que está acontecendo agora comigo, eu estou numa produtora que é a Sariva Schott, que é a minha produtora, e a gente está produzindo programas de TV. E são programas formatinhos muito legais no GNT, principalmente, o Viva a Voz, que está no ar, com a Sara, no GNT, e a gente está lançando mais três programas. E eu faço assim, eu sou um produtor, só não sou diretor, mas eu crio o formato dos programas e eu olho assim, junto, e falo, essa pessoa é legal dirigir, essa pessoa é tal, então eu já estou exercitando um pouco isso. É legal. Outra forma também de trabalhar com audiovisual e também com entretenimento, que é outra história, mas que eu gosto muito, que é um programa, inclusive, muito bacana, que vai ao várias quartas-feiras aí, todas as quartas-feiras às 11 horas da noite na GNT. O Viva a Voz é bem legal. Eu tenho uma pergunta, mas não sei, a pessoa, não escreveu. Ah, tá, fala. Para você, o que é um filme bom? Assim, é aquele que toca as pessoas, ou o que faz elas fugir da realidade, de certa forma? Eu acho que o filme bom é aquele que está procurando. Eu acho aquele que você vê que está atravessando uma questão, que está te doendo uma ferida. O filme bom é aquele que você sai e ainda não acabou. É esse o filme bom. Você saiu e você não dá para falar se você gostou, não. Você ainda está com muitas questões e de repente você acorda no outro dia e está pensando nele. O filme bom é o filme que, cara, é o filme que você não consegue falar rapidamente sobre ele. Você tem que sentar, seja num bar, ou seja, com um amigo, e você fica discutindo horas. Qual é o efeito? Porque eu não acho que está no diretor nem no filme, mas sim no efeito que isso causa. Por isso que vai causar efeitos diferentes nas pessoas. Eu acho que esse é um filme bom. É um filme que não acaba. Eu gosto desse pensamento. O que mais te motivou Ana Carolina Martins? O que mais... É, Ana. O que mais te motivou a escolher essa carreira profissional? Eu acho que o que mais me motivou foi a vontade de transformar as coisas em redor e narrativa. A vontade de lançar um olhar meu sobre alguma história que estava acontecendo e conversar com o público. Eu acho que antes de cinema eu sou um comunicador. Eu estou ali num papel de comunicador. Eu estou comunicando. Na verdade, não é só comunicando, né? Mas eu estou conversando. Eu estou estabelecendo um diálogo com o público. Então, é isso que me motivou. Quer dizer, eu gosto muito de pessoas. Eu gosto muito de me relacionar. Eu gosto muito de encontros. E isso era uma coisa que sempre me animou, me trouxe, assim, me dar criatividade, me dar tesão de vida, de ouvir o outro, de saber como o outro pensa e discussão. Eu gosto muito. Então, eu acho que isso me motivou a falar, puxa, eu queria trabalhar, eu queria de alguma forma falar com mais pessoas. Como eu faço isso? Diversas formas. O cinema foi uma delas. Por quê? Porque eu me encanto com imagem e som. Se você for ver os meus filmes, você vai ver que tem muitas respostas no ar. De propósito. Porque eu gosto disso. Eu gosto de deixar espaço para as pessoas poderem discutir, não apontar saídas definidas. Entendeu? Então, o que acontece? Eu amo a sugestão. e o discurso mata a sugestão. Se você for ver, eu estou fazendo um discurso lógico, vocês estão entrando no meu discurso, estão raciocinando junto comigo. É legal. É muito legal. Eu gosto muito disso. Mas eu falo, cara, quando eu olho no filme, cada um que está vendo, pode ser 3 mil pessoas, pode ser 10, cada um está construindo uma coisa diferente de acordo com a combinação daquela imagem do som. E que podem transformar a vida da pessoa. Pode ser ponto de partida para a pessoa pensar em outras coisas. então, isso que me encanta no cinema, é uma nova forma de discurso que não é verbal, que você pode brincar com a narrativa e que cada um vai criar uma narrativa na sua cabeça. É isso mesmo. muitas pessoas me perguntam, ah, mas por que no final não diz isso? Então, por que isso não ficou claro? De porque é você, está em você. o meu foi o processo de fazer o filme na tela é de todo mundo que assiste. E quando isso surgiu, nossa, não sei. Aí que está. Essa vontade toda, não sei. Agora eu estou falando sobre ela. Pode ser que, um ano, três anos atrás, eu nem estaria falando sobre isso. Eu acho que a gente vai entendendo as coisas. Não sei quando surgiu. Acho que é bem natural também. não é uma coisa que se procura, não. É uma coisa que você vai se relacionando. O que diferencia o cinema brasileiro do resto do mundo? Acho que no ponto que a gente está, nada precisaria diferenciar, eu acho. Porque, o que acontece? Eu acho que agora, e eu estou ouvindo cada vez mais de produções cinematográficas, obras que estão, sim, propondo romper com certos padrões, romper com os paradigmas, fazer histórias diferentes, sabe? Porque você pensa assim, a história, como assim, a identidade do cinema nacional, não existe, não pode existir, gente, porque o Brasil é grande, entendeu? Então, que legal que existem regiões, sotaques, culturas, tem o sul, tem o nordeste, tem o... E dentro de São Paulo tem um outro mundo. Quer dizer, então, assim, o legal é que os temas sejam cada vez mais variados, que se lancem... se lancem olhares diferentes sobre as histórias. E eu acho que isso que está acontecendo também no mundo, né? Acho que o mundo também está passando por isso. Tipo, vamos parar de falar... Mesmo os americanos, voltando à situação. Enfim, vamos parar de falar dos americanos. A gente só falava sobre eles, né? Quer dizer, ainda falam, mas existem muitos filmes que saem um pouco dessa área. Então, é isso. Vamos falar do Brasil? Tem que ser falado do Brasil? Quer dizer, um menino que mora no Rio Grande do Sul, numa vila alemã, e que vê o mundo através da internet, é Brasil. Tem muita gente que fala assim, nossa, seu filme não parece brasileiro. Eu falo, mas é. É, e espero que mais filmes sejam assim, porque a gente não tem que ter essa... Enfim, tem que estar no mundo. Acho que é isso, tem que estar no mundo. A carência do cinema brasileiro é muito engraçada. É que o brasileiro reclama, né? Em todos os aspectos, né? É muito legal. É legal, é legal porque as pessoas são sempre inativas e pensando, só que existe essa coisa, né, do reclamar. Eu vejo, assim, muita gente reclamando. Quando todo mundo sabe fazer qualquer coisa, é difícil, gente. Então, pra que ficar reclamando, né? Segue, faz. Então, existem muitas coisas, assim, entender que os caminhos, cada filme tem um caminho, de captação, de divulgação. Eu não fico... Eu acho que talvez seja isso. Às vezes elas ficam vislumbrando resultados. Às vezes o cinema brasileiro fica vislumbrando resultados que não vão levar a nada, assim, a não ser a números e a dinheiro. É isso que você quer fazer? Você quer dinheiro? Se você quiser dinheiro, então, não sei, realmente tem que pensar dessa forma. Mas, se você quiser... O que vai passar pra você é todo o processo, o que você vai passar junto com aquela equipe e o que você vai construir pra que outras pessoas assistam e as pessoas vão acessar. Entendeu? Vai existir o público pra cada um. Então, assim, o que falta pra alguns cineastas brasileiros é parar de pensar nos resultados e viver mais o processo. Eu não vi o palhaço. Perguntou se eu assisti o palhaço. Eu não vi, mas quero muito ver porque muita gente que eu admiro a opinião falou muito bem. E, enfim, eu gosto do Tom Mello porque ele é um cara que tem vontade de fazer. Ele vai lá e ele se instiga. Ele põe ali o dele. Então, eu queria muito bem, mas não vi. vou responder, então, a última pergunta. Tem uma pergunta aqui longa. Vamos ver se é essa aqui. Você, aqui, Carolina, você acredita em narrativa como ponto de vista? Não, você acredita em narrativa como ponto de vista? É uma afirmação com reticências. Onde ou em que você, um ponto de vista pessoal pode ser entendido universalmente? Linda essa pergunta. em que elementos, em que discussões? Até que ponto você acha que isso deixa de ser uma viagem pessoal e se torna algo que se comunica para todo mundo? É o seguinte, eu acredito muito nisso. Uma viagem pessoal, assim como eu vejo em termos de equipe, dentro de uma coisa que eu quero fazer, existe um delírio coletivo daquela equipe realizando filme, daquela equipe que acredita. Cinema é sempre coletivo, é nunca pessoal. Entendeu? Então, quer dizer, eu já estou ali sendo atravessado por uma coisa, eu chamo a galera que vai fazer elenco e tal, a gente é atravessado junto para virar uma tela, para virar um quadro. Entendeu? É aqui. E aqui atravessa o público. Entendeu? Então, qual que é o ponto ali? Não é hermético, não fica só pessoal. Eu senti, quando você é sincero com as suas questões, você vai ver que, meu, muita gente tem as mesmas questões, muita gente passa por aqui. É igual aquela que acabou de falar aqui, cara, eu me vejo nos seus filmes. Eu falo, que lindo! E é isso, é como a gente se une com os seres humanos e não importa a quantidade. Como a gente se une em um filme, em uma obra, os diretores, as pessoas que fizeram a equipe, participaram da equipe e os espectadores. Então, está aí. Não temos que ter medo dos pontos de vista. Não mesmo. O Lancer, como usar isso de forma generosa? Você está fazendo para alguém. Entendeu? Eu faço para alguém, mas me atravessa. Entendeu? Me atravessa. Eu não faço para me entender. eu quero descobrir. Entendeu? Eu quero entender para descobrir algo. Eu quero ver a coisa me atravessando. Eu quase sou um meio pelo que a coisa entra para sair. Eu acredito mais nisso. Então, precisa passar por aqui dentro. Entendeu? precisa passar pelo que é interno. Daí sim, para atingir a forma mais sincera das pessoas. É isso que eu acredito. Temos que encerrar, não é? Gente, muito obrigado. Muito legal a conversa. Perguntas muito boas. Espero que eu não tenha buzinado muito no vídeo de vocês, mas eu vou continuar buzinando. É só falar comigo. É só me chamar que eu vou estar por aí. Valeu, Matinho. Muito obrigado. Valeu. Ah, é. Quem quiser, pode assistir no YouTube essa conversa nossa. E pode repassar para quem quiser, que quem não estava aqui, pode ser que atravesse outras pessoas também. Então, vamos lá. Volta sempre, hein? Legal. Voltando. E, ó, lembrando que a gente está sendo gravado, todo mundo. Obrigado por participar. A gente está junto aqui no nosso pequeno Delírio Coetivo e que vai estar agora gostado no mundo. Vamos ver o que está. Obrigado. A gente está fazendo bem.